Sejam todos muito bem-vindos ao canal Dênis Fla, peça o Homem Rubem Negro, se inscreve no canal, acione o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, por compartilhando, vocês estão ajudando o canal Dênis Fla a crescer. O Flamengo venceu, a equipe do Bahia foi no placado 2 a 0, foi um jogo em que a equipe do Flamengo propôs o jogo do início ao fim, é assim que a equipe, comandada por Felipe Luiz, que é o novo comandante da equipe do Flamengo, vem dirigindo a equipe do Melhão, e que foi uma equipe em que teve a posse de bola, uma posse de bola aí efetiva, mas infelizmente, nem infelizmente, o que falta ali para os nossos jogadores, para os nossos atletas, é a efetividade ali em marcar o gol, porque a gente estamos, hein, estamos desperdiçando aí muitas oportunidades de gol antes de balançar a rede da equipe adversária. Foi assim contra a equipe do Corinthians e foi assim também contra a equipe do Rogério Senna, o Bahia. Tivemos ali no início, né, no início do jogo, um lance, claro ali, de gol do Gabigol, não passa ali açucarado do Gerson, para o Gabigol ter a oportunidade, né, de abrir o placar, mas infelizmente o Gabigol desperdiçou ali a oportunidade que nós tivemos. Mas o Ayrton Lucas, né, já o Ayrton Lucas conseguiu ali balançar as redes da equipe do Bahia, depois de um lance ali bem trabalhado ali pelo lado direito, ali pelo lado direito, né, que tem o nosso lateral direito, o Wesley, o Wesley que vem sendo, né, vem sendo ali o titular do Felipe Luiz, Felipe Luiz, desde que assumiu o comando técnico da equipe do Flamengo, colocou o Wesley como titular e o Wesley vem dando conta do recado. Depois de uma boa jogada ali do Wesley pelo lado direito, e um chute do Bruneric, uma boa defesa ali do Marcos Felipe, que é o goleiro do Bahia. Sobra para o Ayrton Lucas balançar as redes da equipe do Bahia, botando a bola na casinha da equipe do Rogério Senna. O lateral esquerdo ali na ação, o lateral esquerdo ali da equipe do Flamengo, desde que o Felipe Luiz assumiu o comando técnico da equipe do Mengão, vem balançando as redes das equipes adversárias. Foi assim no primeiro jogo com que o Felipe Luiz assumiu o comando técnico da equipe do Flamengo, que dirigiu a equipe contra a equipe do Corinthians, o Alexandre foi dele o gol ali na vitória, do nosso lateral esquerdo, Alexandre, sobre a equipe do Corinthians. E foi também ali o gol do Ayrton Lucas, do lateral esquerdo também, do Mengão, que abriu o placar com a equipe do Bahia, fazendo 1x0 para a equipe do Mengão. O Flamengo propôs o jogo ali no primeiro tempo e também no segundo tempo, mas a gente poderíamos ter feito mais cedo o gol. Nós perdicemos ali grandes oportunidades, o que não pode acontecer, temos que ser mais efetivos. Mas o Michael, o Michael que sofreu uma agressão ali dentro da área, ali para mim foi uma agressão ali, já no finalzinho do segundo tempo, para mim foi uma agressão. e foi um pênalti ali, um pênalti por pênalti a favor da equipe do Flamengo, Flamengo que Carlos Alcaraz, né, Carlos Alcaraz ali balançando a rede da equipe do Bahia, fazendo ali 2x0 para a equipe do Mengão e fazendo também, né, o seu primeiro gol, o seu primeiro gol ali com o manto sagrado. Espero que seja o primeiro gol ali de muitos, usando o manto sagrado ali da equipe do Mengão. Rogério Senna, nação, Rogério Senna aí, já são 15 jogos aí de Rogério Senna, que enfrenta a equipe do Flamengo e é 15 vitórias do Mengão. É isso mesmo, Rogério Senna já enfrentou a equipe do Flamengo 15 vezes e é 15 vitórias do Mengão e 15 derrotas do Rogério Senna. Sendo elas, né, sendo elas, quando o Rogério Senna era comandante da equipe do São Paulo, o Mengão enfrentou 6 vezes a equipe do São Paulo e foi 6 vitórias do Mengão. Agora, quando o Bahia, a gente enfrentamos 5 vezes a equipe do Bahia e 5 vitórias do Mengão. Quando o Rogério Senna era o comandante ali da equipe do Fortaleza, enfrentamos a equipe do Fortaleza 3 vezes e 3 vitórias do Mengão. E para finalizar, né, e para finalizar aí, esses 15 jogos, o Rogério Senna, quando era comandante ali da equipe do Cruzeiro, a gente enfrentamos ali a equipe do Rogério Senna. Uma vez, quando ele comandava a equipe do Cruzeiro, e vencemos a equipe do Cruzeiro uma vez comandada pelo Rogério Senna. Seja assim, são 15 jogos do Mengão e 15 vitórias do Mengão, 15 derrotas do Rogério Senna, assumindo aí suas respectivas equipes. Boa na ação, se vocês tenham gostado do vídeo, feito isto, salvações, fogo negra.